Estou aqui no Sator Bela Vista, vou te contar uma coisa, viu? Choveu muito no estado todo quase, a gente tem aí um histórico de chuvas de vento, né? De vendavais em Anápolis mesmo, a gente viu aí por todos os lados, o pessoal limpando a casa e tudo mais. Agora eu quero te mostrar aqui na avenida que eu estou, olha a situação que está o chão aqui, ó. Pedi para o Jota mostrar as rachaduras aqui de um pedaço que tem até umas manilhas aqui já interditando e tudo mais por causa da força da água, força das chuvas. Vou subir aqui para conversar com o Juliano Cardoso, que ele é superintendente de defesa civil, vai explicar para a gente que nós estamos num lugar onde praticamente a água levou tudo, né, Juliano? Os moradores ficam com medo de acontecer alguma coisa, eles receberam bastante ligações de pessoas que estavam vendo o mundo acabar em água e vento, né? Bom dia. Bom dia, verdade. A população no momento de fortes ventos e chuvas torrenciais, ela fica em pânico, ela fica com medo, dado o histórico que temos, né, de acidentes dessa natureza. Todavia, a defesa civil busca orientar a população nesse momento e também atender as ocorrências que são demandadas para as nossas equipes. Certo. A gente vê aqui nessa condição aqui que pode ser também que haja desabamento em alguma parte aqui da cidade, especialmente a parecida, não? Tem esse risco? Bem, a defesa civil tem trabalhado juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Trânsito, no sentido de, durante o ano inteiro, nós fazemos ações preventivas. Todavia, a natureza é que manda. No momento de fortes chuvas, pode acontecer, sim, intercorrências, incidentes e acidentes. Nesse trecho, por exemplo, houve aqui o rompimento da galeria pluvial que causou esse processo erosivo. Em outras partes das cidades, aconteceu quedas de árvores, queda de fachadas, né, poste da rede elétrica que caiu, e a defesa civil, juntamente com os demais órgãos da Prefeitura de Aparecida e o Corpo de Bombeiros, tem trabalhado no momento dessas intercorrências. O que tem sido feito com maestria, tanto que nós não temos tido vítimas no município de Aparecida de Goiânia, muito menos temos tido grandes problemas fruto de alagamentos. Deixa o telefone de contato, então, só para a gente encerrar, para quem tiver algum receio, quiser mostrar alguma região. São duas situações. Eu quero aqui deixar o telefone de emergência da defesa civil, que é o telefone 199. Qualquer situação de perigo e pânico, ligue 199, que os agentes de defesa civil irão ao local. Ou, você pode cadastrar o seu telefone e o endereço da sua casa, do local que você frequenta, para receber alertas meteorológicos gratuitos. Você vai pegar o seu celular, vai mandar o SMS para 4199 e o CEP de sua residência. Você estará recebendo com antecedência se naquele dia há a probabilidade de fortes chuvas, rajadas de vento e qualquer alteração atmosférica e meteorológica. Pois é, o Juliano está falando aí, eu estou vendo aqui, o Marcelo Vidal, que a gente vai ter aí no final de semana, agora a gente tem 40% de chance de chuva. Mas no final de semana, 60, viu? Então, tem que ficar todo mundo em estado de alerta. Pode voltar a chover forte a qualquer momento. Eu gostaria de saber do Juliano, Juliana, se a defesa civil tem feito monitoramento de famílias que moram em área de risco, existem muitas famílias nessa situação em Aparecida? Está certo, Juliano. O Marcelo está perguntando o seguinte, se vocês estão fazendo monitoramento com aquelas famílias que moram em situação de área de risco, existem muitas famílias nessa condição ou não? Sim, nós temos casos em Aparecida de Goiânia onde há famílias em áreas de risco. A defesa civil, juntamente com a Secretaria de Habitação e os demais órgãos da administração pública local, tem cadastrado essas famílias e nós temos também feito um trabalho de monitoramento. Uma novidade é que este ano, a defesa civil de Aparecida de Goiânia vai criar, vai implantar o serviço de NUPDEC. O que é o NUPDEC? São núcleos comunitários de defesa civil, onde nós iremos treinar essas pessoas para poder tanto ter percepção de risco quanto também o que fazer no momento de qualquer alteração meteorológica. É uma nova atividade da defesa civil que será feita em Aparecida de Goiânia.